Eu já saí aqui, velho. Eu vou dar uma mijada também, pro tempo que o Regi entra aí. Vem, Gustavo. Manda pra mim, manda pra mim, velho. Eu vou mandar aí, Dilma, agora, vai. Eu vou dar uma mijada aqui. Não viu nem vermelhinho, viu só as caveiras. Pode ir play aí, eu vou te mandar que eu tô dando uma mijada. Acabou de entrar na área vermelha. Só as caveiras. Você precisa ver o monstro me zoando, passando, o meu carro apontou. Eu não vi o monstro zoando, velho. Ah, não sei o que, não sei o que, velho. Eu vi nem vermelho, eu vi a caveira direto, do lado esquerdo. Esse jogo é muito bosta, velho. Ai, caralho, velho. Que isso, velho. Meu Deus, velho. Não, ele só partiu, né, eu vou zoando. Ah, isso aqui. Que merda, velho. Ai, ele rindo, velho. Eu rio pra caralho depois. Sabe o que é que é cê, Gustavo? Cê é boca de égua. Fica falando merda. É. Pagou com a língua. Linguão dele de lagartixa. O ditado dele é o quem ri e por último ri melhor, meu filho. Ai, voltei. É o quem ri e por último ri melhor. Esse que é o ditado. Que isso é o de lápis. Eles tinham entrado na bomba, velho. Na hora que eles iam entrar na bomba, eles morreram. Antes, eu já fui lá fazer xixi sentado. Véi, o que é isso, véi? Véi, eu vou antes rir, véi. Antes eu muto o microfone, véi. O pior é que a bomba, ela não deixa nem vermelhinho, não. É caveira direto, filho. É caveira direto. Não, sabe por quê? É porque vocês morrem com a bomba caindo, e quando o carro explode, morre... Morre, né? Não ia dar risada pro meu carro que eu botou, você viu? Aham. Isso aí é minha macumba do Oxalá, véi. Se eu não chego, ninguém chega. É o Rei Pumbá. Que isso. Do lado do Rei já tem uma PT, ó. Aham, eu tô indo lá pra delegacia. Então eu tô bom tentar, pelo menos. Eu acho que eles vão chegar lá mesmo. O outro caiu aqui, vou pegar um carro. Na estrada ali, ó. SE. Ele tá vindo pras casas amarelas aqui, o outro, que sobrou. Tá vendo pros prédios aqui, hein. O cara tá no meio, entre nós aqui. Porra, véi. Filho da puta, hein. Se ele pegar uma arma ali, eu tô morto. É, ele acabou de pousar no prédio ali. E eu também. Se ele pegar uma arma aqui, viado, ele vai me matar no paraquedas. Olha isso, véi. O cara já pega uma R, véi. Vai tomar no cu. Mas o cara é tão ruim. Mas é tão ruim que eu tava parado. Era só me dar um tiro na cabeça. A gente quase vira Mcdonald ali. Ah, agora aqui tem um AK-47. Beleza. Olha, se eu peguei a KDP. Apareceu um avião na minha mão. Parece que ia voar. Isso é safe, véi. Opa. Você, Gustavo? Aham. Eu tô de pistola, véi. Meu filho, pega a boceta da pistola. O jogo já meteu 3 do S12K, velho. Caralho. Ai que tombado não. Agora eu pego a R, quer ver? Ah, 16. Tá bom. Falei a R, né? Falou qual, né? Sem ter falado qual. Tá acontecendo alguma coisa com o teu microfone aí, John. É, vento. Agora eu tô com a R. Então, tira esse vento daí, cara, que tá atrapalhando muito. Tô tentando ouvir os passos do cara do lado aqui. Peraí, deixa eu ver. Tá atando pra gente, ou só? É pra tá. Tira pra dar dois que vem. Esse é verdade, tem alguém? Tem um cara que passou atrás desse prédio aqui que o cara tava. O cara entrou no meu prédio. O cara tá aqui, velho. O cara tá correndo lá, no meio do lado aberto lá, velho. Nossa, só olha isso. Derrubei. Opa. Corre lá. Corre lá o cara. Marca aí. Correu. Tomou. Tomou dois. Tomou três. Tá na merda. Tá bem na merda. Onde o cara tá? Tá marcado no azul, rei. Na paçoca, no azul. Lá você cai. Lá você cai. Lá você cai. Nada. Tomou mais uma. Mais uma. Caiu. Mais uma. Mais uma. Tem lá. 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 Cara, esse cara é... É o Humber, velho. Tá na pedra ainda. Na paçoca ainda. O cara não morre não, cuzão. Corra. Opa, só que tem noventa? A mesma que ele tava, velho. Ué, o risco tá... Ó, tá correndo ali. Ah, covarde. Pegaram um carro. Cuidado. Covarde. Caiu um. Covarde. Tem lá. Tem, tem. Tamo aqui. Tem. Cadê as compras dele? Calma, tenho. Caiu duro, Rage? Não. Não, não. Não, porra. Os caras seguiram no carro, velho. Mas tinham dois caras no carro. Um caiu. O outro tá na casa maior. É, e o outro seguiu, velho. É, e o luxo nosso acabou, né? Porque... Quem que caiu duro? Tá na hora de ir. Trinta dias se trocando com os caras. Que porra nenhuma. Tem carro aí? Pega a carro ali. Pega a carro ali. Tô, velho. Quanto são? Tem um carro aqui, velho. Vamos fazer um loot aí, velho. Tô de Vector e M16 sem nenhuma mira. Eu também tô sem mira. Caralho, velho. Calma aqui, Gustavo. Chega aqui, chega aqui. Mira laser 2x aí no chão. Morreu quantos ali, hein? Um só. Não, matei outro dentro do seu prédio aí. Que dor de tiro. Ah, é, tá certo. Tá certo. Morreu dois então. Nossa, o pai de jogar esse jogo. Você tá doido, hein? Nossa, não dá prejuízo pra exército. Quantidade de tiro desgraçado. Ai... Eu derrubei um levantar aí. Entendeu? Mas eu dei uns 5 ou mais tiros no cara. O cara não morreu não, velho. Eu tenho 90 balas verdes aqui, ó. Tem que precisar. Preciso de 5. O BHC tá luteado já, né? Tá, tá. Tem um AK aqui, ó. Se quiser. Quero munição aí pra precisar. Munição eu tô pegando aí. Aí como é que eu faço? Ah, então eu nem vou pegar essa porra, velho. E eu, hein? Pera aí, velho. Vou botar ela aqui na minha costa. Não, 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 não. Não, depois eu dou pra alguém, velho. Eu tô de AK também, pô. Tava de 12 até agora, S12K. Tem a escarela aqui marcada, ó. Dá pro Thiago aí, ó. Pronto. Eu fui até a germinada pra achar uma AK lá, velho. Ó, o AK pegou o carro de novo, velho. Vai. E pegou o carro que a gente ia embora. Foi o carro que ele pegou. Ah, mentira, não fez não. Ele foi por trás aí onde vocês estão indo. Nossa, eu não acredito. Foi por trás do... do fórum. O cara é tão sem vergonha que ele voltou. Jogo aqui. Tiago, ele foi por trás do fórum. A gente tá vindo. Ele tá vindo. Parou aqui, parou aqui. Vem, vem, vem. Vem buscar alguém. Faz as compras ali. Certo que ele veio buscar alguém. Parada ali, tá parada ali. Tem mira ali. Caralho, Jock, é que explodido. Fedeu. Fedeu. Intentizo. Boa. Ah! O cara tá ali, AK, do outro lado. Morreu. Caiu duro. Agora é compra aqui. Agora me heala, por favor. 8x aqui, ó. 8x já tem, preciso de snack. O cara tem carro aí? Eles trouxeram o carro, pô. Tem carro aqui, pulzão. Vambora, véi. Eu não gosto da K uma coisa, que ela não deixa colete, véi. A K não deixa lembrança, nem colete, não. Ele tirou meu capa 2 inteiro. Eita porra, como é que as compras aí? Pega tudo, pega tudo que puder aí. Caralho. Pega tudo que puder, véi. Põe revido. Peguei tudo aqui, vamo. Vamo lá. Depois divide, véi. Cês vão querer pegar a Sky... Ah, vou pegar a Skyler pra vocês. Eu tô com 2 AK aqui, eu posso jogar uma. Não, eu tô com uma AK também, eu te dou a Skyler aqui. Beleza, tô com 2 8x aqui na bolsa pra vocês. Capacete 2 novo aqui. Tô até com mira laser já. Eu tô com 8x também. Tô com muita pinga pra vocês também. Tem uma SKS aí, Diomato, tem uma SKS aí no caixão. Já peguei, já peguei. Tô com 17 pinga aqui. 5,5,5,5,5,5. Eu tenho aqui, véi. Tá ótimo. Vai bater o gás lá, véi, bora. Tem outra Skyler aqui. Já vou avisar antes, se me apressar aqui eu vou apelar. Onde o Diomar tá, véi? E essa PT veio de onde, hein? Ô Thiago, pegue o Thiago. Não, essa PT, Diomar. Os cara caiu aqui nesse prédio aqui de trás. E o amigo dele veio buscar ele de carro, tá ligado? Bora, vou passar, esperando vocês. Pegar o kit aí? Peguei. Eu tenho 3. Tô com muita pinga pra dividir também. Tô zerado de kit. Tô com 16 pinga aqui, véi. Quatro pra cada um. Os caras daqui eu drogo, ó. Completinho. Ritinha, bonitinha. São de 5,5,5 só. Tem, tem 200. Tem, tem 200. É, os covardes, né? É, os covardes, né? É, os covardes, né? Se você mata o cara de a carro, vai pegar o colete dele depois e vai estar arregaçado. Não é que não, você pega o seu aparelho aí. É. Pega só as linhas, ó. 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 Caralho. Pra pegar barco ou ponto? Não, vamos ter que parar pra dividir aqui as coisas primeiro. Pagar no banheirinho ali. Ó, vou jogar aqui no chão, pinga, ó. Joguei 5 Red Bull. Kit, kit, kit. Tá, vou jogar. Um kit aí. Mais duas pinga aí, ó. 8x, 8x. Estendido de sniper, traseira. Ae, Scarelli aí, ó. Quem mais tem kit sobrando aí? Eu tenho três. Então joga aí, fi. Eu não tenho nenhum, não. Essa Scarelli tem munição? Tem. Eu quero 556, velho. Eu tenho um kit só, hein. Tudo no chão aí, ó. Eu joguei essa porra direita aí. Eu tenho um kit, eu só fiquei com dois. É isso. Mira a laser no chão aí, ó. Quem quiser mira a laser. Agora tem 8x pra caralho. Estendido de AR aí, ó. Eu não tenho secundário, não. Vou pegar a... Ah, foda-se. Eu não tenho essa porra direita aqui. Alguém tem gripe aí, velho? Oh, Reijo, o gripe da SKS aí no chão. Eu joguei o da SKS no chão. Bora, bora. Guys, guys, guys. Vamo, vamo. Pegaram tudo? Sim. Ah, deixaram 8x aqui no chão. Duas 8x, porra. Vai, vai, velho. Ninguém tem ala, velho. Porra. Eu peguei aqui. Se achar pega, vamo. Tá safe aí, ó. Parando essa escada aqui primeiro, né? Vai dar treta parar ali. 7x2 alguém quer? Eu. Tá. O problema de trocar com os outros é isso aí, ó. Ó o barco, ó o barco aí, o barco aí, a esquerda. Cara, tem que ver se vai dar lá, né? Dropei aqui, ó. A PT full. PT 30 vindo rápido. Tem que, tem que... Acho que não vai dar não, velho. Vamo, 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 vamo. O barco? É. Tinha que ter jogado esse barco lá direto. Porque a PT tá vindo full a pé. Vou tomar tiro desse filho da puta. Ah, já tô tomando. É de outro lado. É do outro lado, é das casas, é das casas, é das casas. Ah, já morri. Deixe pressão, deixe pressão, arregacei o cara lá. Tomei. Vamo voltar. Vamo voltar. Volta com esse carro e deixa ele pegar esse barco. Tá safe mesmo, vamos esperar, velho. Espera mais o vídeo que vai dar. Tem cara das costas, meu, vindo. Volta, volta, volta. Vamo bastante. Vai. Tomei, velho. TPM aqui. 310, 310, 310. Vou rilando. Cara-de-cara, 98 aqui. Tipo, todo mundo. Pesadão. 310... هushau essas casas aqui, velho. Têm pra cá, vem pra cá. Ruxa aqui, vem, 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 todo mundo. Tá morrendo já Tá morrendo já Procura um Covid Não, os caras estão de ficar aventando direito Ficando 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 nada Ficando 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 Vamos ver se eu consigo curar aqui Não, mas pra matar alguém Caralho O cara tá no muro, sabe? Embaixo E a safe deu mais uma mina aqui Lá em cima, lá em cima, lá em cima Boa Desperta o 5, joga lá Ficando 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 Foi todo mundo pra praia ao mesmo tempo Não adianta, não adianta, fechou na base, já tem que ir Pega e vai Pega uma arma e vai Pegar a loot É uma arma, mira laser, colher de capa e vamos lá Mas não tinha o que a gente fazer lá, cara É, nós trocamos É A base e a base Era ter jogado o carro na água, pego lá da lancha e ter ido embora Mas aí, a gente vacilou O nego já faz de propósito O nego já fica esperando ali nas casas Porque vai vir uns pochão pra pegar o bar Se a gente jogasse e provavelmente tentar explodir o bar Até todo mundo entrar e... Se fechar na base, a minha opinião Pega uma arma, pega uma AR, mira laser, colher de capa e acabou E vaza Porque não dá pra lutear pra chegar lá e morre Vai morrer todo mundo Toda vez é isso Ah, mas as partidas foi boas, cara A partida foi boa, velho Sim, não tô falando que é ruim Tô falando que se você quiser A chance de ganhar, tem que ir rápido É, é Depois já tá todo mundo na beira da praia te esperando Tá todo mundo Essa partida foi boa A gente escovou os cara tudo em Poliana, velho Botou um squad pra correr, matou um squad depois que chegou Cara, que canseiro esse mapa aqui, velho Meu Deus, velho Nossa Não, Gustavo Aquele squad lá só sobrou um cara A gente matou três Vé, você tá ligado que a gente jogou uma partida nesse mapa Que hoje a gente caiu em San Martin no meio do mapa E morrendo por gás Vé, esse jogo é um strume, uma montanha de merda, cara Quer cair em leão, velho? Sei lá Eu quero fechar isso aqui e jogar Blackout Que tá instalado aqui O meu também O que eu quero fazer? Que tu parte de ir atrás? É, te né? Certo? Que tu parte de ir lá? Tá, te né? Tárém 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 Sai, tá? Tárém 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 Você instalou no C-Way também, né, Anderson? Baixei, mas apaguei. Quanto demora pra baixar 90GB? Não, é 25GB só, depois que já fica jogável. Eu baixei, o rei te falou, ah, não tem um HD aqui pra jogar, instalei. Não, já instalei já, filho. Meu HD chegou antes. Antes de ontem, na verdade. Eu instalei no SSD mesmo. Tem SSD aí, de 1TB, né? Meu, de 500. Eu meio igual o teu. Burguês safado. E eu tenho um HD de 2TB. O HD agora vai ser frado ou pompom, tu vai chamar agora. É. Não cai muito na trita aí, não, cai mais pra cá, velho. Eu não cai na trita, não. Eu não quero ainda dar avião novo, não. Se eu tivesse um SSD de 500GB, eu seria muito feliz. Quanto GB é o teu? 200, 240GB. Aí ele é 200GB e o John Terry que ia ser feliz. O foda que o Windows já come 50GB, velho. Aí já tem a partição, que já vai mais uns acaralhada aí. Quero te ver, pera, pera. Já tá conversando aí, já. Uhum. Esse cara morreu, sabe nem quem foi que me matou ele. Não, ele me mirou, sim. Matasse automático ou single fire? Out. Um, cinco, você está feliz, velho. Eu acho que ele ia estar aqui vindo comigo. Ué, antes. Nem viu também. Já virou caveirinha. Eu acho que eu gosto de caindo com esses galpãozinhos, que a galera gosta. O luxo de bomba. Não sei. Não sei. Tudo de duas, velho. Olha o G. O G. Eu acho que ele está vendo. Eu acho que ele está vendo o cara. Pergunta todo mundo mesmo. Vendo X1 vai morrer. O cara está capeirando aqui dentro. Eu estava rilando o amiguinho dele lá. Vamos lá na outra porta lá de um lado. Tem dois lá. Não ruxa na louca não, que você vai morrer. Onde você está? Onde você morreu? Onde você está? Onde você morreu? Onde você morreu? Eu morri. Ah, é. Está certo. Estou achando que era o de uma marca tutelando aqui. O de uma marca está onde? Aí lá. Aí lá. Aí lá. 165. Do outro lado da rua, Gustavo. Aqui, ó. Aí lá. Eu acho que eu vi. Aí, Lili. Lá, Neili. Peraí. Estou sem visão. Cadê uma epa dando o cara aí? Ele tá indo pra Ilma. Tá indo pra tua direção. É que eu com uma burial. Vira de ferro. E o cara, velho? Olha ele aí. Ah, né, Gustavo. Ele tá aqui, ó, no Jermar, no 330. O cara sumiu aqui, velho. Ainda tá dando a volta, tá dando a volta. Tá, cara, começa a dar um tiro, né? Caralho, como é que... É ele aí, ele aí. Em cima, em cima. Coça, coça. Coça, coça, Gustavo. Aí. Aí. Atrás do... Do negócio branco aí. Direito, direito! Aí, aí, aí. É... É... Tem ele aqui, né? Será que ele tá naquela porta ali? Não. Pode o áudio. Ah, não. Vou áudio, é má. Por aí. Umra. Não. Não, esse é roxar de doze, é uma lixeira. E o esquer já tem cara, Gustavo. Um vez aqui, ó. Porra, caminhão do que caralho. E aí E aí E aí E aí E aí Filha da puta Muito boa Nossa Muito boa Eu tava correndo pra lutear Tava, tava igual um antes Doido pra lutear Nervoso, né Ansioso Deu uma bala no meio do ouvido dele Sai o cara do buraco Deu um tiro de doze nele É isso aí Foi engraçado Essa foi engraçada Ô véi Os cara tem muita sorte nesse jogo Eu saio da casa, quando eu saio tem um cara de S12 me esperando Na minha frente, véi Filha da puta, já deu dois tiros de doze e eu morri Pô, eu tinha que ter feito Se bem que contou aquilo pra mim É porque você deu um tiro ainda Só que pegou meio de lado Deve ter arregaçado ele Ficado só um pouquinho Aí não deu tempo Estragamos a pt pelo menos O cara esperando você sair da casa Com a doze encostado na porra A doze cê tem que saber ruchar Cê matou um, já matou um Com o cara só vivo A doze é complicado Sai correndo que você morre A doze tem que pegar o cara assim Qual cara vem na minha direção Não vou dar um tigido, não adianta Vai lá, lá, aquela hora mais longe Não adianta, não vai fazer nada com o cara Quando cê chega perto do cara É só um É um poder roubar o outro Pra finalizar Véi, depois que o cara me matou Com uma caça-pato Uma distancia de uns 30 metros Também já aconteceu com ele Aí não era caça-pato, era caça-águia Eu ia caça-águia Eu tava com capa-2 Colete-1 Full life E o cara deu uma bala só Uma bala só Caça-águia Que chama-se Dá pra ir azar, hein Que que acha aí? Pode ir, pode ir Azar vai Vai, mas é um negócio É a loteria mesmo É a caixa do federal mesmo Entrei, velho Entrei umas 6 casas, velho Não, a partir da passada Eu lutei todos os prédios Lutei a germinada pra sair com um AK Que eu achei no final Caralho, o avião tá chocado aí, velho Todo mundo lá, velho Por isso que eu tô pegando a AR e mira laser Já tô trocando, porque... Não, não sei, velho Ficava levando a luz pros outros Na mira com a X Mundo, velho Que que é isso aqui, velho Tem um streamer Vocês vão ver a quantidade de... Cara, tem streamer daqui, velho Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, velho Olha pra cima Ah, tem streamer Olha que doideira, velho Tem gosto Igual do NET aqui a partir dela Oi, Dilma, cai essa casa amarela aí, Dilma Do esse lado da... No N aí, ó Você vê que nunca cai gente assim, tá vendo? Quando cai gente assim, você pode saber que é streamer Pode olhar no feed aí que streamer tá aqui jogando O Gustavo já vai ser cerrado ali já, ó Cai um cara com ele Deve ser o skipinho, é uma coisa Filha da puta Peguei a bala, o cara pegou a... Vai ser muito tosco isso, velho Fazer isso, nossa É muito sem graça É muito sem graça isso É muito sem graça isso Roubei a kill de um e matei o cara Não, tem um cara pra caralho vindo aqui, velho Peraí, peraí Não tem como esse cara... Não tem como, velho Não tem como esse cara da anima... VÉI, NÃO TEM COMO, VÉI Já, ó Cara, tem uns quatro cara aqui Que isso, hein? VÉI Que isso, hein? VÉI Tem uma galera aqui Galera, galera Galera, galera Quem que tá? Tem uns... Quatro Olha só minha cara daí Vai 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 ter no mínimo cinco cara aí Não, é na esquerda aí, com isso aí, ó Com isso aí Com isso aí Véi Caralho Caralho Que pô é essa Esse cara tava cheatado Ah Cacheta levando Esse cara aí Tá doido Não, você tem que ver o cara que me matou Você tem que ver o cara que me matou Não tem base não Não tem base não, vou ver a câmera Matei 3 Véi, não tem explicação Não tem explicação Tu tava me telando agora? Não tem explicação o tanto de gente ali Vai tomar no cu Tu tava me telando agora Regis Eu botei a cara, o cara deu tiro de revolver Eu tava com full life E o cara aqui, já sabia onde eu tava O cara me matou com revolver Ah não, esse cara Véi, olha só o cheater Cheater escroto de merda Véi Ai 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 Cara de wallhack Aí em bot A porra toda O cara me deu um tiro de revolver Me matou O cara me deu um tiro de revolver Me matou, véi Eu nem sabia que esse revolver Matava com um tiro só Eu não sou de ver que o que é, véi Mas quando o cara me mata estranho assim É batata Tá louco Que lugar horroroso Chá gente pra caralho ali Esses streamers só faz Abacalhar o jogo, véi Só, o jogo vira um lixo O jogo tá virando lixo, pode ser Mais uma perda de tempo, né? É, perdemos tempo ali O cara joga 20 horas por dia O cara onde cai Cai mais 50 negros junto dele Véi Não, é, é uma, é uma Esses caras tinham que jogar com delay, cara Não existe isso, gente É uma experiência totalmente frustrante Vai uns 20 cara atrás desse cara Entendeu? É uma turma de De cara totalmente Anti-jogo, porque o cara fica olhando O vídeo do cara na internet Onde o cara vai cair, o cara vai cair também Nossa, véi Por isso que, véi Se ele não jogar com delay Ele não consegue jogar, não Ele tem que botar um delay de 2 minutos, véi O Tecnosh, ele não consegue jogar Se não for com delay de Acho que é 1 minuto e meio Ele não consegue Ele já tentou, véi Não tem condição Não tem condição Não tem condição O, 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 também Cai 30 cara com ele Fica lá andando pra lá e pra cá, atrás do cara, véi E ele mata os 30 Não, os cara fica, fica sem arma Fica só zoando com ele, bota som O cara não cai pra matar ele não Cai pra ficar seguindo ele mesmo Mas que bosta, né Cara, a Twitch Ela tinha que fazer isso Ela tinha que Vai proslog primeiro, bora A Twitch, ela tinha que Ela tinha que ser lagada Ela tinha que dar um like 2 minutos Todas as coisas, entendeu? Ah, mas tem streamer que coloca, velho Mas não é todos Mas não é todos O avião tá bem cheio ainda, hein Vai cair outro mulão aí É outro, outro, outro player Streamer que tá caindo aqui Não, tem uns cara que te mata nesse jogo Tem que ser filho de cara, velho Como é que os cara consegue? Não, o cara do 38 Que me matou agora aqui Vai ter impressionado Ele te mata em milhas de segundos Rapidaço Tem um galerão vindo Galerão, filha herói Diz Diz Os pt Cai junto O Gustavo já... No minimo 3 pt No minimo 3 O Gustavo já tomou no c** Por que? Vem pra caça Vem pra caça Vem pra caça aqui com a gente Nossa, o cara já caiu aqui No minimo 3 pt aqui E eu jogando a partida com o Thiago hoje, passei no galpão, não tinha nada né? Aí o Thiago passou lá dois minutos depois, tinha a Katia, um monte de coisa, falei que é isso véi Sim, acontece comigo direto isso aí Como assim véi? Que viagem é essa? Tem uma migratia aqui, Jamar No teto do apartamento aqui, no último andar, lá em cima no terraço Pega a mochila 1 também e empurrar Tem uma mochila 1 embaixo Pegar essas armas no terraço é um sacacão Sou eu dando tiro no cara do 215 Sai daí só Casa vermelha dois andar Aqui cara, tô do lado de vocês Ah tá O cara desceu lá em cima, olha lá dois, olha lá dois 255 Numa geral ali Nossa, como é que o tiro do cara pega e o menino pega véi Por Deus Na casa tudo aí ó Pesado hein Geleira na partida Deve até ter caído aqui Com certeza Eu não conheço ninguém desses caras que vocês falam véi Matou de novo aí Outra coisa Outra coisa Vem Gustavo, vem recua recua E aí Tô E aí E aí E aí E aí E aí Pô, player 265 lá no final de Hosok. Entre as duas casas vermelhas ali. Olha, eu vou doido. Não vai ganhar nada aí. Caiu dois. Fumaça no 210 lá em cima. Thiago, tinha um cara entre essas duas casas aqui. Vem, vem. Traz você. Tô louco, véi. Caralho, o cara me enregaçou. Um antes foi só um. Juro o status. Posso sair no que não. Cuidado, ele é no primeiro andar. Tô ouvindo. Costa, 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 costa no mule, costa no mule. Caiu dois. Boa. Caralho, você tinha derrubado três já, velho? Uhum. Tem kit não, tem? No meu caixão que tem alguma calma aqui. Vou fazer uns controlinhos aqui, cara. O K98. Não tinha jogado na granada, não tinha também, não. Eu tava dando nesse cara aí que tava cachorro, véi. Olha, cara pesado, olha. Desse jeito. Calaúmpi, K98, aí. Tudo. Quem jogou aí, foi vocês? Não. Opa, tô tomando. É de lado, né? É da calçada aí. Deixa eu dar uma rilada aqui. Ah, já vi. Pera aí. Tá murchando aqui. Ele tá na torre azul. Tá murchando aqui. Caralho, véi. Caralho, véi. Não morre não, né, véi? Porra. Perdeu o Kappa lá. Tô aqui contigo, Jamar. Entrou já? Embaixo, tá no tempo. Tá. Foi esse cara que me matou. Tá com o K98. Caralho. Boa. Você viu o pixelzinho? Que munição. Hein? Tem mais, tem mais. Tem munição aqui, precisa de munição vermelha? Não. Preciso. Preciso de tudo, véi. Preciso de tudo, véi. Preciso de tudo, véi. O rei chegou da Africa hoje. Que vermelha, que vermelha, véi. Toma essa merda. Que que você quer? Azul? Tudo, véi. Tudo. Não tem, a luz tá ali em cima ali, ó. Azul tá aí embaixo aí, ó. Olha o cara, o cara. Esquerda, deu uma esquerda. Ali, ó. Alião, tá nessa casa aí. Essa casa aí, 120. Ele tá arregaçado já, hein. Foi rir lá, foi rir lá. Ruxa, ruxa, ruxa com tudo. Ruxa com tudo. Só pra garantir. Vai pra vala. Vem, 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 vem. Deixa eu bangar, deixa eu bangar. Deixa eu bangar, deixa eu bangar. Banguei. Vai, vai. Tá nesse quarto à direita. Pode abrir, vai, vai, vai. Entra, 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 porra! Entra! Que pariu! Cara da puta, véi. Tinha um de cada lado. Ó, que cara escroto, né, véi? Não, aqui tem que bangar e rachar. Aqui é igual o squadão do XT aqui, gente. Mas eu tô entrando. Eu tô com quatro tiros, véi. Vai, 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 vai. Vai rolar, vai, vai, vai. Eu tô com quatro tiros, véi. Pô, ele saiu, agora é wing, hein. O wing tu não tem nem bala, porra. Tem, tem, tem cachorro pra caralho. Tem igual o Correza ali na frente. Eu tô, véi. Caralho, que porra essa é essa, véi. Podia eu matar sem colete, sem nada aí, véi. Porra, jantara 762 aí, hein. Pode dar pra essa porra, véi. Tá louco? Oxe, o mea, mea rola. Xunda, que que pegou nessa bunda? Ó a seringa aí, Dilma. A seringa da Aids. Tem, sim. Tem precisa de pinga aí? Pt, 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 pt. Ah, meu Deus do céu. 210. Não, tem colete é mais nada, não. Do outro lado da rua. Eu também não tenho colete, não, vi. Meu Deus, véi. Aê, ele ali, ó. Véi. Oxe. Levanta, boi. Levanta. Ai, caralho, meu. Caralho, meu. Caralho, já é, já é. Porra. Levanta, já mata o time cover. Tá chegando. Vai, vamos levar esses caras também, caralho. Tem kit aqui. Aqui, é não. Bandagem. Ele aqui, ó. Tem bandagem aqui, ó. Bandagem bingo no chão aqui, ó. Ah, vai despeitar. Caralho, buguei aqui. Levanta ele de novo ai, porra Levanta aí, Gustavo Calma Caralho, essa porra tá dormindo Travou aqui, porra Chegou, chegou o cara, chegou o cara Tá um chão, Dilmar Nossa, véi Caralho, Dilmar, tava dormindo, véi Não, véi, pelo amor de Deus Caralho, véi Não, Gustavo, véi Era você ficar dando cover, véi Eu tô dando cover, doido Que cura, véi, que cê tá olhando pra onde? O cara atravessou a rua O cara atravessou a rua, véi Cê não viu o cara atravessando a rua Não, véi Cê tá olhando pra onde? O cara tava abrindo pra dar na gente, era isso Ah, o Gustavo, não sei o que que ele arrumou O tal do seu lado aí, ó Caralho, véi Que caos Que partida cachurrada da porra Essa partida foi muito foda, véi Não, a minha internet travou Ou quando eu tentei andar Ah, aí o cara tá do seu lado Eu tenho que voltar Eu tô mirando nos caras Não, cara Caralho Daí eu consegui rilar ele Só que nós falamos Tá ruxando, tá ruxando Tá atravessando a rua E você Eu tava na cola do cara da esquerda, filho O cara da esquerda tava abrindo pra pegar a gente de lado Ué, a gente tem que ficar no prédio ali Ué Que prédio? Ele tá atravessando a rua Que prédio? O cara atravessou a rua, véi Não, eu tirei a cara e meti de novo Os caras já estavam do lado do Jeep Porra desse jogo Buga do caralho Toda hora essa merda Dá play aí, porra Tá bugado essa merda Não sai dessa tela, lixo Caralho Ah, tem um ump Só ump, 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 ump A vida toda um ump Eu tava jogando com o M16 Não tem culpa não Ah, o toca-disco cantou ali, véi Ah, fiquei muito negro ali de toca-disco Tá muito gordo, véi A toca-disco é muito gordo, véi Na moral Ah, dois? É muito arregaçado Olha aí, não sei o que é que tem Que eles não podem colocar arma nesse jogo Pra você jogar, véi Pra você ter noção Eu tô acostumado a controlar aqui o jogo da AK Quando eu vou puxar a DP Ela vem pra baixo Nossa, a DP é uma lá Nossa Que isso, que horrorosa, véi A arma é boa demais, véi Tá louco? Tá Eu só não gosto de uma coisa dela Que quando você tá com ela Você corre mais devagar É Mas ela é boa, véi Arma lixa do caralho Tá doido Primeiro, véi Arrajado, 10 primeiros, 5, 6 tiros Dano é uma coisa Nem sai do lugar Dano é uma coisa Estabilidade é outra Mas é estabilidade mesmo que eu tô falando, véi Não é dano, não Cara, se atirar com a DP abaixada, véi Vai no modo de treinamento Tentei fazer o teste com ela pra você ver, véi Ô, Gustavo, abaixado Deitado Qualquer arma, tem uma basura Não Abaixado eu quero dizer agachado Você, no crouch Não, agachado não Você tem que comparar todas as armas Pega a DP Você vai jogar com a DP agora Não, a DP só tem erangel Agora você vai jogar com a DP Eu tenho aqui também Nem lembro Você vê esse bomb Agora que eu tô falando Que avião ruim, véi Que avião aí Quem foi que criou a PT? Oi? Bota só a erangel na próxima Nossa, esse pecado Vai ser uma carnificina da porra, hein É bom É bom que ninguém tem tipo de tá frio Ô, na base? Você quer morrer, né? Na base, gente Na base eu morrer pro gás Tanto tempo que eu não vou lá Você vai ter que cair na fazenda do patrão E fazer a mesma coisa que nós fizemos agora Então, bora Nossa, não acredito Eu falei brincando, véi Fazenda? É, fazenda é muito suada Então, vamos pecado O problema é você conseguir cair E pegar uma arma É Aí fica totalmente sem graça Esse é o grande, véi Os viciadinhos Que fome aquele lugar, véi Mas os viciadinhos caem primeiro Que você ia pegar uma arma Os viciadinhos, véi Eu matava o cara Eu não tinha munição O cara que morreu também Também não tinha, né? Que porra é essa, véi? Gente, é nada Ali é só tapa Vou matar os outros ali Tem mais Tem mais três PC Ai, ai, ai Não cair na esquerda aqui Do outro lado Se os caras não caem aí Ó, aqui no galpão caiu gente Qualquer lugar que você for tem gente, véi Eu vou cair com o Gustavo ali, véi Vou tentar atravessar a rua Do outro lado do hotel Ah, vai? Então beleza Porque tem um hotel aqui tem caro, né? Esse hotel tem o formato de L Mostra assim, né? Tem um batalhão deserto aí O cara tá aí, hein, Rigi? Obrigado Vamos ver a loteria Como é que fica, né? A Caixa Econômica Federal, né? Bom Ela não deu boa não Opa, tem uma burial aqui Nossa, minha casa tá vazia O cara caindo ali agora, ó A Caixa Econômica Federal Já vi, Rigi, anda debaixo Esquerda Caralho, véi Pode ver que ele tá arrasado Essa loteria é uma porra, hein? Tô de pistola, o cara tá de escareli Ah, não E aí, ó Rotezeira End, FPS Ah, descindo aí embaixo, ó Nossa, como é ruim usar essa... Como é que eu não tenho essa arma aqui, não? Um Inchester Inchester Olha o cara ali, vai, olha lá, vai O Diomar, tem um cara aqui do meu lado, na entrada do... O Diomar, tem um cara aqui do meu lado, na entrada do... O Diomar tá fodido, véi Tem um cara aqui na minha frente Mata, 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 mata Boa O Anderson já abandonou o Fair Play É, véi Tem isso aqui não Já Ficou só doide Ele ficou só doide com o Fair Play Agora ele lê o contrário Ele mata, mano O Fair Play, agora tá lá, não O Ange, FPS Você falou que o Ange é pão de bala, hein? Esse aí, eu... O Fair Play, minha rola Fair Play, agora que é mais da pro caixão O Ange, você não mata o negócio, não Eu deixo vivo Depois que finalizar, eu acabo com ele Você tá bom Durou dois dias Mata, mata, mata É o primeiro a mandar matar ele agora Vai, Diomar, vai, vai Deixa eu ter uma conversa aí Dá um play nessa porra, véi Já matou da hora a demora pra dar play, cara Meu Deus do céu, véi Você quer criar alien desde casa, você vai apontar o passageiro Porra O cara de escarela de pistola, véi Você viu a véia que cantou no peito dele, negão sem vergonha Mata, mata, mata Ô, vamos cair uma tranquila aí, véi É lógico, filho Vamos cair uma tranquila que eu tô cansado Quem é da paz é a pomba branca, meu filho Vamos cair uma tranquila que eu quero pegar uma arma, pelo menos Só não finalizei outro que não deu tempo Não tinha finalizado também E acabou a bala, né? Treze tiros só Foi metendo a cara e deitando Virando teu cachorrinho ali Não, eu não finalize não Deixa o cara viviço Eu não, não, eu não deixo não Nossa, eu saí faz 30 minutos Atrás pra tomar água O Diomar tá falando disso ainda Porra, Diomar Ele fica impressionado Quando ele pega o negócio, ele não para não, véi Não, carro não, véi Lá em Campong, véi Quero pegar um arro pelo menos Pô, queria ter levado o outro também, véi Eu acho que eu acertei um HS com a Anchester Mas eu consegui finalizar Essa aqui é a graça do jogo, véi Pegar um Anchester e soltar aquele pombo sem asa Olha o Anchester, já quer fazer as compras dele, olha Enquanto ele não faz as compras dele no jogo Não sossega Caralho, não vou achicar, hein? E tem carinho lá, véi Tem que fazer o loot, né, fi? Se não fizer o loot, não é puff Aqui é um vagabundo indo mesmo Vai, não vou trocar, graças a Deus tá indo indo trocar Tá indo muito, hein? Aqui em Frogman é vocês três, né? Que eu matei aqui, negão? Sim Que galera é essa, véi Caralho Meu irmão, a gente só tá caindo com o streamer, véi Que isso, né? Pô, vê se alguém não seguiu a tua stream aí, Anderson Não, não vê ninguém me assistir não, véi, tá doido Que vai que eu... Abre pra esquerda aqui, véi, abre tudo pra esquerda aí Aqui do lado dos campos de arroz? Tem cara também na esquerda, hein? Tá chegando aí, Gustavo, agora Tem cara em todo lugar, véi Tô falando só pra gente juntar, entendeu? Uhum Tem dois caras aqui, véi, do lado de fora Chega a assistir, véi Tô com o facão Um já vou serrar aqui Já tô me enganando que é cego, véi Caralho, a Zegg tá muito fruta Finaliza ele Tem AK aqui, Regi, em cima Quem tem arma aí já dá um... Dá lá Opa O Gustavo tá na B, então, véi Tô chegando lá Uh Eu peguei a carta, não veio logo? Consegui entrar, consegui entrar O cara aqui Aonde que esse cara tá, gente? Embaixo aqui Tá o cara aqui? Ah, paga Boa, boa, boa Não sei lá que eu tô arregaçadaço Tem o que? Kit Tenho, cadê tu? Ué, tô aqui embaixo Desce aqui onde eu tô que eu jogo Pra não cair por causa do colete Toma aqui, Dilma, o kit, ó Boto uma pinga, boto uma pinga Dá janela aí, Gustavo Ai, ai Tá miralizando aqui, hein? Não 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 Eu não sei bora, fatio passou, vamo tem o cara aqui em cima tá, vamo se tem granada, joga pode ser smoke? porra de bang, qualquer coisa voltou voltou também ok cuidado ai to louco cara doido que é isso? deixa eu fechar a porta ai cada um cara doido olha o cara tirou na minha capa aqui é o melhor loot né melhor loot 4x ai tem kit? pegou o barco ai que isso? barco aqui tem player aqui eu saio aqui gente cadê o cara? na pedra ali no 180 entra, entra, entra entra, entra, entra caralho tem oi oi eu to sem kit velho eu também, to usando ligadura ah não, todo mundo tá, desculpa desculpa o louco tem um cara aqui em cima tem um cara tem um cara em cima em cima da casa onde a gente tava nossa o cara é muito camper nossa o cara esperou todo aquele tempo velho olha só é muito camper gente tem um cara Thiago lá no ele já viu aí mesmo não, fala no carro tá na janela tá na janela aí tá vendo ele vai negoçar pro amiguinho rilar joga a biri olha lá tá abrindo boa foi esse filho da puta que matou a gente me respeite camarada me respeite seu stromo nossa o cara é muito lixo o cara ficou o tempo inteiro em cima da casa velho aham o tempo inteiro em cima da casa que isso essa 2x aqui você cagar no vaso e ela usando ela cagar no vaso é melhor eu gosto de cair assim velho nossa bosta de que isso velho ela não é longe ela não é perto nem é nada ela não consegue ser nada ela não consegue ser nada camira ai que merda vai vai da play ela não é nada ela não consegue ser nada bota ai agora já olha o cara pegou a arma lá fora dando tiro na colônia de férias uns 30 negros dando tiro ali o cara tá lá tranquila você tomou dentro da boca dele ah esse mapa afi velho cai goroca quero cair na anarquia domingo é o dia do twitter todo mundo faz stream todo mundo faz stream bb zflux burgão todo mundo fazendo stream skipim vamo que esses cara caia e os cara vai skipim tô jogando erangel o burgão zflux que só joga só erangel esse vídeo é muito engraçado velho eu mandei um vídeo ai o bebê usava um headset pra falar ai agora ele botou um microfone ficou 30 vezes pior do que o headset ele gastou o dinheiro e ficou pior é burro demais porque o headset dessa raiva é bom pra caralho ó o touro ali fi os cara compra um microfone condensador e não sabe configurar dá nisso velho fica adianto nossa velho essa caída é muito da hora não o cara joga lá de baixo e fica grudado na janela velho nunca mais faz isso não não igual quando você joga uma bolinha de papel na sexta ela bate na trave assim agora que agora é eu joguei um chiclete aqui fora aqui velho joguei longe o negócio pegou o negócio pegou o negócio pegou no fim do varal você acredita? o negócio pegou no fim do varal velho eu falei que que é isso? impossível é a gororoca agora é só as janelas agora é os turistas ainda na moradeira que tá em Aspera colorada fica só ver na neve e cair vai em qual parte da cidade? cair no meio ai velho cair junto que galerinha que galerinha cai na parte de cima da cidade nossa ele aqui não tá tão ah é um hotel de Omar e o Thiago aqui ó tem muita gente muita gente mebola pra variar tá silencio microuse pra variar deixa os caras trocando ai fazer uma limpeza caralho cheio de cheio de tommy gun cara não depois eu vou trazer você na casa que eu to aqui que isso cara quinze microuse esse jogo ta muito avacalhado colo esses dois aqui caralho 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 eu vou subir mas tira o tamanho que jogo é esse velho que jogo é esse velho o cara não sabe balancear um loot o cara não sabe balancear um loot onde que é a tava colete dois? aqui? aqui ó pula o muro ai tem medo ai é esse Johnny ai ta achando que é o herói né tem outro colete dois aqui com sal onde eu to? to subindo aqui já nossa quanta tommy velho ah é jogo porco né velho jogo porco é bucho fio oh velho esse cara eu vou dar tiro nesse cara foi em mim ta aqui bora lá bara lá bora 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 Caralho, velho, ele é o M-24. Faz o amarelo aí, vamo rixar, vamo rixar. Boa. Lixão. Lixão do caralho. Ruxa, 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 todo mundo junto. Ganhou o Molotov lá em cima. Ruxa, 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 Ruxa! Caiu já, morreu. É, não, é por causa do Molotov que eu joguei. Morreu os dois ali. Lixão. Só vou usar um negócio, uma bandagem. Pera aí. Poxa, eu roubei aqui o Drelv. Pera aí, pera aí. Ó, sabi, sabi. Eu sabia, velho, eu tinha ouvido o passo na neve. Coitado do Anjo, o Anjo tá zarado, coitado. Toda hora ele cai. Tá igual Red Fox. Quer um kit aí? Eu tenho. Ah, não. Falar que o Anjo não tem um kit também, porra, ele é burrice minha do caralho, né, velho? Caralho, velho. Todo mundo na fome, velho. Nossa senhora. Eu peguei aqui uma... Vou pegar uma M4, velho. Ô Thiago, pega o 8x aqui, ó. Pega esse aqui. Ó, ele tem uma arma laser, uma mira laser, velho. Eu tenho aqui de mar. Chega aqui, chega aqui. Não, eu tenho mira laser já. Por isso que eu matei esse cara aqui, rapidinho. Tem uma mira holo aqui, ó. Mira laser, parada não muda, né, fi? Cara, arregaçou meu... 5x5, ninguém tem, né? Eu tenho o 30, Gustavo. Toma aqui, ó. Tá no chão aí, ó. Tem mira holo aqui, alguém vai querer? Peguei um cara na janela. Velho, os caras vêm matar a gente na fome também, né, velho? Tem mira laser que vai querer? Eu quero jogar essa porra dessa Uzi fora e pegar uma R, velho. Eu de Uzi também, velho. Eles vão jogar tudo de Uzi. Alguém quer kit e... Pinga? Eu tô zerado de kit. Pega aqui, Anderson. O que? Quero, joga, joga, joga. Aqui, ó. Tá aqui no chão, ó. Ah, beleza. O cachão. Coletinho é o próprio saco. Eu também, coletinho 3, o cara arregaçou ele, velho. É por isso que aguentei de chão. Tá, eu acho que tem mais gente por aqui, hein? Tem. Tem sim. Ó, tem um colchão aqui. Sem... Pegar a ligadura aqui, né, você sabe lá, né? Com o covaste, todo jogo tem. Caralho, o mapa não tem arma e não tem munição. Caralho, outro caixão aqui, velho. Hum, acabei de ficar esse aí. Ô, Thiago, pega o kit aqui. O que eu quero? Véi, opa! Tô entrando na casa que você tá aí. Ó, cara, aqui mesmo tem munição. Será que eu não tenho o 762? Porra, velho. Tô entrando na casa e é um banheiro? Tem uma galera aqui trocando bala, hein? Tem um tapão que eles arrumaram todas as munições. Capa 2 aqui, ó. Capa 2 marcada. Não tem jogo não. Ó, pega aqui. Acho que... 5. Tá achando que eu vou ligar lá pro Sérgio, armas e munições. E se ele resolve o jogo, por exemplo. É, tem que ligar. Tem um carregador. Sérgio, armas e munições. Vem aqui, resolve, saponha. Pegue armas e lanches. Armas e munição. Chega lá, tem sempre que um corpinho estendido lá. Ó, o colete 3 sobrou aqui. Meada, hein? Se alguém quiser pegar, tá do colete 1. O 3 é melhor. É, porque você pegou o 2 novo. Não, eu peguei o 3 novo. Tem 2 novo aqui. Ó, tem capa 2 também aqui, ó. Colete 3 e capa 2. Você é cagado demais, velho. Já achei doido nessa partida, velho. Não. É uma fome do caralho e você tá aí na... É. Participando do fome zero do programa nacional, né? Eu tô de thumb e gret, sem munição. Tá doido de use, velho. Loot de especialidade ou antes? Tem um jeep aqui, hein? Você vai pegar o jeep? Loot de especialidade ou antes? Cara, me explica um negócio. Que mapa é esse? Até agora não tem AR, velho. Mano, eu só achei uma até agora que é... Mira o holografo, game. Que ele é laser. Não, eu vou meter o pé, velho. Eu vou meter o pé. Vai ser de 1p mesmo. No snowmobile aqui, esquina. Loot tá errado. Eles vão corrigir isso. Pode não. Ah, vão. Eu gostava. Eu achei mais kit aqui. Depois eu te dropa aí de volta. Eu tô com 2, cara. Eu tô com 2. Se você tiver 2, é... Ah, beleza. Tem alguém sem aí? Eu tenho 3. Se alguém quiser, eu posso dropar. Esse loot tá errado. Você vai ver. Você vai arrumar. Pegar o jeep aqui e meter o pé, velho. Finalmente achei o M4, velho. Finalmente. Não, esse loot aqui só tem... Ele só tem 2 armas. Só tem 2 armas. Então, me ganha e use. Finalmente achei o M4, velho. Ops. Olha aí. Cara, eu vou meter o pé, velho. Tem um AK aqui, ó. Tem uma AK aqui. Tem um AK também aqui. Alguém quer? Eu quero. Vou levar pro rage. Acho que eu vou aí, pô. Deixar. Então, beleza. Vou deixar um kit também aqui. Longe pra caralho. Puta, que pariu. Eu vou levar o Dr. Tomy Gama mesmo. Deixar um kit aqui. Eu preciso da munição toda, velho. Eu pego a munição. Eu pego, eu pego. Pega aí, Dilma. Pega aí, Dilma. A arma. Tá aqui, ó. Já tá comigo já, filho. Mira a lenda. Tem outro AK também aqui. Não vai pegar, não? Pega a munição, filho. Eu já peguei, porra. Então, bora. Vamos embora, vamos embora. Vamos, vamos. O jeep tá aqui. Tá aqui o jeep. Nessa barraca aí. Toma aí a arma aí, ó. Toma carregador de snap também. Olha o jeep aqui, ó. Vamos. Ah, é a munição. Tá no chão aí, ó. Tá aqui a munição, filho. Bora, 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 bora. Que jeep, cadê? Tá aqui, ó. Nossa, mas essa munição aqui quase foi melhor. Eu tenho aqui, rei. Você senta. Tá aqui, ó. Na porta da garagem, aqui, ó. Quando tu vier. Na porta da garagem, aí, ó. Beleza. Ai, ai. Nada, esse mapa horroroso. Agora, dirigir. Ué, tá indo aonde, porra? Tem, ali tem cara, né, velho. Daquele lá, da esquerdo lá. Entendi. Eu vou dar uma volta no lago aqui, que ele tem cara, velho. Agora, dirigir, chegar na safe e morrer. O carro metralhado. Nossa, esse cara dá pra andar na neve, não. Vamos ver se a próxima safe tá longe. Não. Tem um estrado aqui antes? Pode vir aqui. Não, eu vou reto aqui mesmo, velho. Vou parar aqui, hein, pra gente ir andando, hein. O que é isso? O que é isso? Nossa. Vai, pegar os coleguinha lá. Dá já vida aqui, ó. S. S. Nossa, gente, vocês andam muito bem. Meu Deus, meu Deus. Peraí de força. Tá doido. Você que tá separado, velho. Morri lá. Vai lá agora não. Vai lá depois. É o cara deitado ali? Ó o cara lá, o cara lá, rapaz. Ó lá. Tem um carro aqui, viado. Nossa, o cara aí. Vai parar. O carro aí, mata ele, mata ele. Tem mais cara ali, meu filho. 150. 150. Quer que te encher? Não, não, não. Cara, a porta tá atorando aqui, o gás vai vir. E esse cara que parou aí? Ele passou reto, passou reto. Parou lá embaixo. Tomei um 85. Tá marcado. Tão trocando lá. Tá, eu quero pegar o Lucas, caso. Explodiram o cara. Cara, o bom é que dá pra ver os passos aqui, velho. Sai do gás, rei. Na casa, na casa. 150. Tava fazendo o loot ali, velho. Pegando 6x aqui. Alguém quer? Na casa, na casa, na casa. Não dá tiro não, velho. Acertei a cabeça do filho da puta. Safe, 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 safe. Não é mesmo ficar da casa, tem que sair também. Estou na Disney, hein? Vou pegar esse cara aqui na saída? Bora. Estou na Disney, hein? Tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Pô, fragment aí de novo, velho. Aqui, aqui, aqui. Tô vendo, tô vendo. Caiu direto. Fazer as compras. Tem mais, tem mais. Cuidado que ele tava atirando o local do atrás. Caiu direto, porra. Porra, mas eles tão trocando, velho. Ah, vou pegar um loot aqui. Pera aí. Tem kit pra caralho aí. Tem compensador. Para nada. Rapaz, dois. Se comer, não tem, né? Tem não, pega o que tinha ali. Pega a kit, se precisar de kit. Tem mais play aqui. Peguei. Tá marcado. Pegou, né? Vamos embora, vamos pegar esses caras. Tulei. Caralho, velho. O cara não erra bala não. Não, mas você tá aí, velho. Pior que tem player nas costas. Fica pra trás não, Jamal. Fica pra trás não. Fica pra trás não. Fica pra trás não. Não, fica pra trás. Não dá pra trocar com eles. Vem, vem. Mas você tá tomando aqui, ui. Mas Lu, acho que é onde que ele tá. Em medo de tomar gás. Nunca vi isso. Puxou em mim aqui. Em medo de tomar um gás. Tô safe, tô safe, tô safe, tô safe. Joga agora, não chega aqui, vem cá. Morri. Cheguei. Tem cara vindo atrás da gente. Player, player S. Em cima da pedra. Esse cara tá vindo lá de baixo, velho. Tá tomando lá, tá tomando lá. Tá na casa aí. Tá aqui. Porra, os caras vão enxergar aí, velho. Pera da pedra aí. Aí não tem jeito. Nossa senhora. Que isso, velho. Não, não. Ah, cara, eu já tava... Vindo a vermelha já. Tentando achar um cover. Não, eu esperei os caras saírem da casa. Matei ele. Tinha um nego. Mais nego vindo ainda. O gás tava fraco. Não precisava ter... Na fome. Eu tava com 39 balas. Eu tava com 30 e 35, mano. Não precisa ter preço. Não, tava uma fome. A fome ali tava feroz, velho. Tava uma merda. Mas não precisa sair correndo pro gás também. Com desesperado. Achar que o gás vai matar. Porque não vai. Tem nego nas casas tudo. E depois esperando assim. Não adianta. Mas o Anderson não fez errado, porra. Fiquei na árvore. Tinha. Porque vocês demoraram. Mas eu fiquei um tempão lá. Não tinha... Tinha player atrás. Tinha player na frente. Tinha player do lado, nas pedras. Não tinha cover. Eu não jogo com pressa. Só no final com o gás rebento. O gás toma gás é normal no jogo. Mas tem que saber. Tem horas que não dá pra ele sair correndo. Pegar uma saída correndo. Não, porque o cara vai te serrar, velho. O cara tava na casa. Mas eu não tava indo em cima de ninguém. Eu tava indo me esconder. Na safe, velho. Fala doceito. Eu não vou fazer essa loucura. Porque eu sei que o cara vai ter que sair da casa. Eu vou esperar ele sair. Não, porque ele sair eu peguei na porta. O cara tava safe, porra. O cara que me matou. Não, eu falo no outro cara. É lógico. Os caras tá tudo safe. Ele só esperando meter as caras ali. Mas eu não meti cara, velho. Fiquei no cover. Ali os caras ganham aqui. Eu faço. Tchau. 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 O cara tava na miséia danado. O cara que eu matei lá. Fui fazer as compras dele lá. Eu tava com 3026 na minha arma. Sim, sim. Mas dá pra derrubar. Estendido. 39 balas. Não, o luxo desses mapas tá tudo errado. Se ficar desse jeito aí, nego, velho. Você tá dando 5 microuse num lugar. 10, se não me engano, outro. Ué, que é isso? Não me engano, não. Os caras só querem saber de fazer caixinha, velho. Uhum. Não, roupa nesse jogo aí tem um monte. Milhares, tipo, da gente. Paraquedas coloridas. Lucinho. Esse jogo vai virar, esse jogo não demora muito ficar de graça, não, senhor. O que? Esse jogo vai virar, vai ser de graça. Eu também acho. Comprar ninguém vai comprar mais, não. Quem foi comprar já comprou. Não, comprar compra. Quem foi bonito. Vai ser mal da, mal da 11, vai ser de graça, senhor. Sabe que o cara não ganha dinheiro no jogo, mas, não, senhor. Gatletrão. Só digo isso, velho. O cara ganha dinheiro nas caixas. Só digo três palavras. Gatletrão. Mas que caralho, velho. Por que que tá vindo tanta ajuda nesse jogo? Ah, o que que você acha? Ah, mas não pode ter um streamer em cada jogo que a gente entra, velho. Tem, tem. Dê o que se quiser que tem, velho. Onde a gente vai cair? No fundo, ali, perto da ponte, velho. Vai lá, vai lá. Sai desses caras aí, velho. Tem um cara atrás de tu, Gustavo. É cheio de streamer, velho, jogando. Ah. Vai pra casa da direita aí, Gustavo. Só que eu vou pegar esse galpão. Ah, velho. Tem nada aqui, não. Nenhuma arma. Tem cara aqui, outro lado, ali, ó. Nossa, 8x, 4x e não tem uma arma. Nossa, é incrível isso. Aqui não tem arma nenhuma, velho. E a gente ia ser a rally lá já. De tudo isso, velho. Esse tamanho tem arma, velho. Ah, é foda, velho. Ai, eu de uso de novo, velho. Ah, velho. Vou se matar nessa buceta, olha aqui, ó. Ozinho. É, eu vou sair pro lobby, velho. Me matei já. É o tempo que eu vou dar uma mijada aqui. Já vou deixar o play dado. Tira esse mapa, Dilma. A rotação. Só os outros 3 lá. Cadê a galera que caiu aqui? Do cu. Caralho, velho. Meu Deus. Meu Deus. Vamos ver um pio, velho. Agora sim, hein, filho. Vamos ver um pouquinho. Vamos ver. Vamos ver. Amém. 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 Ah, véi. É muito lixo. Morreu ainda, véi. Das costas. Ó o cara aí. Nossa senhora. O cara é igual uma bailarina. Nas costas. É foda, você vai trocar como tem um cara nas costas. Difícil demais, né? É foda. Bora. Ai ai. Oxi. O Anderson agora virou. Falta um mês pra esse horário de verão acabar, né? Graças. Graças. Adeus. Glória. Adeus. Verão. Ah, mas o problema é que esse verão foi feroz, cara. A chuva não é uma água de chuva. Não, mano. Aqui não. Aqui em São Paulo tá chovendo todos os dias, velho. Nossa senhora. Mano, eu quero atacar. Vou mandar uma foto pra vocês aí no Discord agora. Levou um metro aqui hoje. Vê como é que tá as coisas, velho. E, Ross Rock? Poliana? Olha como é que tá a minha... Minha varanda aí. Foda aí, filha puta. Azar tudo seca, né, velho? Uhum. Você tem que tirar essa porra toda aí? Eu não. Esperar derreter. Vagabundo. É, dá um sol desse, mulher. Dá um sol num lugar desse. Duas minutos, esse negócio vira água. Não. Você que acha? Vira café essa água, esse gelo. Talvez nevou lá em... Lá em Mafia, na minha cidade. Putarina? Filha mulher também neva, sonho. Nego usa até cachorro na rua. Mas eu fiz um boneco de neve, eu e meus primos, na frente da minha casa. Pensado que o tempo continuou frio. Mas com o sol, ele demorou três dias pra derreter. Aqui, mulher, você faz o boneco do carpeta que você faz. Aqui, lá. Um chifre com um tridentzinho na mão, assim. O rosto pegando fogo, assim. Capirota, né? Faz o bonequinho do carpeta no sol aqui, velho. Pega até fogo. Vai cair naquele spray de lá de cima? Eu vou marcar no meio da rua aqui, porque... Já deu briga isso. Não, marca no spray de lá de cima, velho. É poliana que eu marquei. Tá bom. Você decide. Pra não dar briga. Poxa, briga por quê, pô? Mas, tá bom. Galipu, man. Vamos lá... Parabéns da caicleta! Até ligar aqui é do sétimo dia. Tá vindo bom, hein, J? Um apeteço só. Duas Alguém caindo comigo? Eles caíram tudo naqueles prédios lá do começo É, também conhecido como o lugar onde eu e John Doente, né? Que cê foda aí? Que cê fala isso? Toma! Deixar de ser trouxa? Oh, Karma! Não é, cara? Eu nem vi Tem que se foder mesmo, cara Tem que se foder mesmo e acabou Hein, caralho Tá subindo aqui Se você ficar em cima do teu prédio, você consegue ver como ele sair aqui Tá subindo aí? Saiu É, já saiu, já subiu aqui Dando a volta, tá mirando na porta Aqui no teto Tá mirando na porta Fechou a porta Espera aí, velho Ales E aí Caralho, acabe ai ai loteria, a caseira caseira, capa 1, 41 tá no prédio também, tem um prédio atrás de você só tinha mais, essa é a diferença, time todo junto, os 3 falaram que iam cair lá no pé de trás derrubei um, rasguei o outro, o que aconteceu? colou o terceiro tá todo mundo de AR, todo mundo de colete, todo mundo de capa não pode reclamar de time separado não eu ainda perguntei no começo, vai cair onde? ai fica uma putaria, vai cair aonde, um joga pro outro não tem que falar nada, cai separado é o que eu to falando mas também não adianta não, cair junto a gente cai junto, fica todo mundo viajando na maior não adianta porra nenhuma não os cara ele tava um abraçado com o outro não tem porra nenhuma cair junto melhor cair separado mesmo cai todo mundo junto mesmo, não tem luz pra todo mundo? não, não é por isso não por isso não ai dá pra ele de novo aí vai Gustavo porra Gustavo porra eita que avião massa velho nossa que bosta que legal, tem que fechar lá em Stauber eu tô pra trocar com você, eu tô sem colete, sem carta o cara tá todo full e um AK-47, a gente dá 3 tiros de derrubo, não é essa? eu acho que esse jogo tinha que ser só R e Snipe vai, mais nada é não? acabar com essa coisa de 12, de metralhador, bota R, automático, Snipe e pronto mas dai faz uma custom e bota isso porra, se quiser jogar assim, se não ah não, custa não, falando aqui mas que eles vão fazer isso? o jogo é pra ser uma loteria esses caras só cria arma lixo velho só cria porra do diabo não faz sentido, não faz sentido botar arma que não presta no mapa só vai pesar velho todas as armas que estão ali tem que ser útil tem que estar balanceado não existe ai um cara cai, pega uma UMP e o outro pega uma K cadê o balanceamento? graças a Deus pegar uma UMP pode o cara pegar uma Tommy Gretchen, uma Uzi é, uma pistola, uma 12 é uma S12K pra que pistola nesse jogo velho? pra que 3x12 nesse jogo? S12K, punheteira e caça-pato velho, pra que? oh, vou dar a call em vou cair aqui pegar o carro e ir pra Poliana que a safe vai fechar lá em cima todo mundo vai se foder oh, o jogo tem 3x12 jogo velho quatro pistolas pra que velho? calma, esse jogo só cria arma lixo só vai criando porcabelo e mudança dois revolver não adianta e outra coisa você sabe que o pior que eu to falando a vocês? a galera não usa as armas velho você ta entendendo? a galera, ninguém usa essas armas se usasse, beleza mas ninguém joga de 12 até o final da partida o cara bota a besta no jogo velho ninguém joga de besta no jogo velho o SS ninguém ta de pistola eu não vejo ninguém que joga esse jogo pra jogar com essas armas então é as mesmas que tiram essas armas que pesam o jogo o servidor e bota só a R-Snipe as armas do jogo é a R-Snipe velho não tem o que falar não é útil, é coisa útil você tem que resumir o jogo entendeu? bota tudo limpinho mesmo ali e acabou parar de criar uma arma porcaria uma bobeirada de arma bobeira é mutante é beberil é não sei o que é umas armas aiada vagabundo que não vale nada umas 12 um Scorpion o cara cria um Scorpion pra que que aquilo ali velho já tem essa UZ piada já tem a UMP o cara cria um Scorpion umas armas sem P sem cabeça eu não vejo ninguém jogar com esses 3 esses 3 todo mundo joga com as mesmas armas até hoje velho todo mundo joga com as mesmas armas até hoje velho todo mundo joga com as mesmas armas até hoje velho desde o lançamento é M4 AK e K98 então o que que os caras vão fazer vai dar uma votação vão tirar essas armas não vou deixar só as armas que o jogo joga pronto isso já torna o que que adianta eles fazer que nem aquela G36 se tira a Scarelli e é a mesma coisa o mesmo rate of fire o mesmo dano o mesmo o mesmo tudo só troca a skin da arma velho só trocou a skin da arma falei 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 que ia dar safe lá porra a mim que ta comendo merda de cigana agora esse jogo tem que simplificar só tem que fazer coisa útil fazer as coisas que a galera perde outra coisa tira essa mira 3x velho pelo amor de deus piadinha tosca em antes pelo amor de deus o cara faz uma safe vai pra você ver 5 minutos de safe velho 5 minutos pro cara lutear não precisa disso tudo não rapaz ai já ta esse cara jogando em raspuzes jogando a partida ai posta ai cê pega tem uma moto aqui eu posso ir já não eu vou embora dele jeep aqui pode ir olha como é que cê fica o jogo fica mais dinamico cê pega e bota só a R snipe Thiago tem carro ai? tem tem cê diminui a safe o tempo da safe todo mundo já entra no spread já acha a arma já bota um jogo mais resumidinha a partidinha mais rapida pros caras jogarem entendeu? acaba com essa choradeira de caçando arma caçando arma agora que não tem ninguém que que eu acho? um m4 e um sks full 1 na primeira casa uma casa só mas tem que acabar com isso só olhei uma casa vei morri fora, fora vou pegar a germinada vou pegar uma pistola o que que eu vou fazer com uma pistola nesse jogo vei? ta no cão entendeu? umas coisas umas experiências pistas que esse povo não aprende ai os caras tinham que ver screen dentro do wish ver o que os players fazem o cara fica pegando 12 as armas foi isso que o bob falou vei do cortnite porque é melhor porque a empresa escuta a comunidade vei é botar uma safe de 5 minutos pro cara caçar arma bota arma no jogo o cara não fica essa chatice de ficar pegando arma entendeu? de ficar um prédio inteiro luteando caçando arma vei mas tem cara que fala que o tesão do jogo pra ele é lutear vei tem cara que... eu já vi live do cara falando isso que o que ele mais gosta do jogo é lutear vou fazer o que? hashtag anderson marcel tem cara que... tem cara que quer capa 3 vou fazer o que vei? no mapa antes você não precisa de tirar o... o lute não vai acabar só tirar coisa desnecessária pistola é desnecessário é coisas que não são usadas no jogo não vou acabar com o lute lute vai ter mas é coisa útil o lute é arma os caras estão ai end fps rush zira entendeu? ass... desanima deixa ai devendo na vez ai os caras pegam pistola ai a pistola cabe mira que que o cara vai botar a mira na pistola? mano eu acho que o proveiro desse jogo você resolveria aumentando o lute e colocando a safe pra aparecer logo você tava no avião já não cara e outra coisa diminuindo a quantidade de índices no jogo por exemplo vou citar o COD no COD no blackout você rila tudo com ligadura com a bandagem você rila tudo velho até o final não existe energético porque é mais um item você tem que pegar pra poder se curar se você não tiver você não rila tudo é mais difícil balancear por isso é uma coisa a mais capacete e colete eu acho que no COD é um item só eu acho que o capacete é um item só velho é armadura pegou armadura é eu acho que o capacete deveria ser só um também só um só um acabou pô um monte de coisa um monte de ataque na arma velho pelo amor de deus cara se você não botar tudo nela fica uma bosta para com isso que que é isso velho não você tem que resumir esse jogo mais bota ele mais mais resumido mais simplificado sim energético velho energético é um troço que desequilibra o loot do jogo totalmente não é necessário é muito desnecessário velho capacete e colete você tem que achar um capacete pelo menos dois depois eu tenho que achar um colete pelo menos dois não são coisas que vai deixando o jogo chato é realmente já falei isso já capacete e colete é um só e pronto e arma é AR e Snipe tirar é uma de pistola de submetralhadores ou se você quer colocar submetralhador pelo menos uma submetralhadora que faça dano né bota uma utilidade na submetralhadora quando eu marquei tem um monte de coisa tem colete dois tem AK com munição vou citar o COD de novo você pega o COD você tem que pensar na hora que você vai pegar um fuzil ou uma sub porque as duas são boas cada um do seu jeito a sub a sub de perto ela é imbatível ela é simplesmente imbatível aí o que os caras fazem? eles mesclam o time um fica de sub e fuzil o outro fica de fuzil e sniper o outro pega doze porque a doze também tem vez no jogo a doze também de perto ali é de pertinho ali é de pertinho ali é eu acho que deveria vocês viram aquela aquela play que eu mandei do... do... vocês viram foi de doze aquilo ali velho humm eu acho que deveria resumir esse jogo mais colocar arma e tirar colocar mais loot mas é arma resumida é arma rápida mesmo não isso ai é pra ontem entrou na casa pelo menos uma AR pelo menos não tem como o cara errar eu vou entrar na HK e vai ter uma AR beleza é assim que tem que ser acabar com a final de item 3 colete 3 capa 3 esse negócio esse negócio deixa o jogo de tiro muito complexo velho é nem complexo velho deixa o fator sorte muito grande o cara que deu sorte de achar um colete 3 e um capa 3 ele vai desbalancear o jogo mas o cara te mata e pega também entendeu não é sorte não eu sei eu to dizendo mas o cara tem mais chance de sair vivo velho mas esse jogo aqui ele virou ta virando competitivo cara então os caras tem que resumir esse jogo velho capa safe 2 acabar com essa baianada de palhação primeiro andar na varandinha pequena e acabar com essas coisas velho ou a miraiada que não serve pra nada ou a mochilaiada uma coletada uma porcaria de coisas que não serve pra porra nenhuma esse carregador kickdraw velho que função que você tem no jogo velho tem função sim tem função cara tem cara mas bota só um carregador e pronto é kickdraw é kickdraw long é o que? é o normal porra que que pucada porra velho é o que faz falta sim mas então bota só o kickdraw e acabou pronto kickdraw long e acabou fica essa baianada de coisa não entendeu? eu tô falando pra resumir o jogo você tá querendo criar mais coisa não não tô querendo criar pode deixar e sair pode deixar velho o alguém já veio eu rezar aqui deixar o dismo o rei já passou a vassoura aqui velho já lutiu tudo quero não onde é? tem esse carrega aqui e m4 voltou ah tá né cê tá pegando o rei já fez a faxina aqui total velho se alguém deixar o estendido tô com a CLR mas é ó 10 tiro que tá aqui? é um saco cara é um saco é... os cara matando todo mundo as tizeira, a Andy E outra coisa que ta matando esse jogo é essa porra véi, que os cara não faz o matchmaking decente também. O coletor todo mundo já tem né? O cara vai pegar um, bom, fazer um jogo desse aqui, o cara vai pegar os erros, todos os erros que esse jogo ta tendo, vai corrigir véi, vai ver. Tu joga com os cara que é profissional véi, joga o dia inteiro, toma no cu. Eu não sei como é que esse jogo tem servido o SA, pra mim nem ia ter. Aqui em cima ta looteado em. O Anderson já passou o rodo ai véi. Eu não, eu passei e tava tudo looteado lá já. Tem mini aqui. Geminado, vocês foram no Geminado? O Anderson foi. Já fui. Cara caíra ai véi. Dorme não. Deixa o caralho aqui ainda tu hein, se alguém quiser. Caralho, to com muita pinga véi. Tô com 7 energéticos, 8 agora. Tô com 12. Tô com 8. Caralho, nega, atropelou geral ai. Vera ai véi. Husticeira morreu. Husticeira morreu, beleza. Filha da puta. 7B ai ó. Cê acha bela ai joga também. Cara, ele ia matar lá na puta que pariu sozinho ó. Depois chega um vagabundo lá só pra ele. Chegou e vingou. Acho que eles vão levantar ele. 12 pinga eu to aqui. Outro M4. Em cima do prédio que eu to aqui com muita munição. Não sei se eu dropo a Kai e pego a M4. Colete dois alguém precisa ou não? Não. Tem colete dois também aqui. Terminei meu ultimo. Tá em cima a M4? Tá em cima. Deixou munição? Mais uma mini. Mais uma mini aqui. Tenho. Tem um compensador já? Tem. Tá. Tem uma mini aqui Jomar. Em cima da mesa ai. Vou deixar aqui ó Gustavo. Mais 60 munição aqui ó. Na escada. Obrigado. Quer essa minha 2? Compensador dela aqui em cima. Pega ai ó. Tô pesadíssimo aqui véi. Compensador de Ergon quer? Eu. Tá. Que jeito que cê gosta né? Não, eu vou gostar de ficar tomando no cu nesses mapa bosta que tu cai. É isso que eu vou gostar. Caralho. Tem pinga aqui véi. Se alguém quiser pegar. Ó. Não tem nem condição de pegar mais. Tem um compensador ai ó. Deixar marcado aqui. Tô com 11 pinga véi. Tá meio. Tá 5 aí. Tá 5 aí. Vou dar uma pemba. Toma ai ó. Duas. Para de mexer o saco. Duas pingas. Você tá com 11. É isso aí véi. O raid marcou um aí porra. Tu é surda. É. Tem gente que joga só pra lutear mesmo. Caralho véi. O raid já falou. Fala que vai deixar um pinga em algum lugar aí. Mais pinga aqui. Mais kit. Quem quiser pode subir aqui e pegar. Caralho. Esses caras tão passando o rodo aí véi. Vem. Vou passar esse também. Vem. Mais pinga aqui. Tá de capa 1 ainda rige. Tô. Caralho. Tinha visto de capa 2. Deixa eu ver onde ficou. Ah. Pode tá né jogador. Eu falei. Ninguém falou nada. Falou. Meu peru que você falou. Ô. Eu sempre falo. Tá marcado o capacete 2 ali no. Eu falei. Marque. Acho que é o capacete. O cara não sabe nem lutear. Olha a casa que eles deixam em lutear é. Ninguém luteou aqui. Fih. Luteou a geminada. Primeiro lugar que vem aqui ó. Casinha aqui fi. É mesmo. Você tá luteado. Capa 2. Essa marcação é o suígo Gustavo. É. É na varandinha da direita. Pequena no primeiro andar. Eu acho que é um capa 2. Que eu marquei. O cara que me matar vai dizer que ganhou na loteria. Porra. 7 kit. 10 berico. 1 kit grande. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Então que mate, 7x7B morreu O cara... Cachorrinho, né? Não, morreu Não, cachorrinho Foi cachorrinho ali, velho Os caralhos alguém quer, não? Já levantaram ele e já deitou um Esse menino é bom de bala, ele me matou aquele dia Mini 14 aqui, alguém quer? É as Mini 14 que o Thiago tá... Pode levantar não, levantou e já era Ele já levanta matando os outros Já levanta e já vamos pra PT Ele nem rila Ai, tem 20 caras vivos só ai Tirando a gente aqui, 17 A gente vai lootear, fica aqui até encontrar com eles morrendo Tirando a PT deles, tem... tem... 14 Porque um já morreu lá, o Rest Ah não, ele se matou O Andy se morreu Se morreu, se morreu Se morreu Se morreu 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 Puxou Morilo Couto Morilo Couto Esse é aquela partida que mesmo se a gente ganhar... Não... Não tem graça né A partida boa que a gente ganha mas caindo no meio da zoeira Alguém quer uma K98? Eu quero Está marcado ai Estendido o Kick Draw aqui de AR, alguém quer? Eu quero Tá, está comigo aqui Esses caras... Esses caras são muito inteligentes Esses caras fazem loot não Esses caras pegam uma arma e matam os outros e vai pegando a luz dos outros Nossa Caralho, quantidade energética Eu já peguei energética pra caralho e já deixei mais uns 10 para... Estou aqui Gustavo Esses caras não ficam igual a gente caçando a luz verdade A gente caça a luz pra esses caras A gente faz o trabalho pra esses caras ter noção disso Tt... 220 Pô vei, tu não sabe segurar ALT e clicar com o scroll do mouse não? Não Porra Caralho vei Quando tu fala 220, pra mim não é 220 não vei, pra mim é outra posição Aqui ó, Stoner aqui ó Essa casa aí Se eu quiser 762 tem aqui O Rage eu acho que ele vai querer Não, é essa aqui ó Essa aqui ó Não Car98 aí Vé, cadê essa porra dessa car98 aí embaixo? Tá embaixo Ela tá bem escondida aí no escuro vei Ah tá Vou dropar... SKS vei Ai 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 A partida é chata Eu vou dropar na SKS Aqui ó Com o... Grip roubado Com... Com, com gripe roubada Com gripe roubado Com gripe roubada Com gripe roubada Com gripe roubada Com gripe roubada o carro vindo W eu não gosto dessa mira 8x o que? ela dá um zoom, prefiro a 6 ela dá um zoom muito longe opa eu não gosto dela na mini 14 porque a mini 14 não consegue ir a bala não chega onde ela vai não a mira vai é lá só lá baseando papo você vai ver lá você vai dar pra lá você vai ver quer trocar 8x e uma 4x? eu tenho uma oferta melhor eu tenho uma 3x velho perfeita tô vendo os caras lá na montanha bora né velho bora senão eu não entro lá não ae ae a própria nossa hi hi Tô pegando a passagem, o drop vai cair aqui comigo, nossa vai dar um rolo, tá caindo, olha as costas ai O costas não tem ninguém não Esse drop aqui ferrou a gente Nada, você acha que alguém vai vir aqui no aberto? Olha o carro pegando ai Você acha que alguém vai vir aqui no aberto? Deixa ai, deixa ai Parou ai Parou no skip Acertei um, skip em cima Tem um dano aqui em cima É de outro lado, esse drop zoado Já vi já O container é azul em É, um foi pro container O cara ta com uma VSS te tirando aqui Tomou, tirei o carro, fui chapéu Joga na, joga na, joga na, não vai vir no azul Não cortei no azul Caralho vei, ô antes, puta que pariu vei O lugar que eu tô O lugar que eu tô O lugar que eu tô Porra, aprende a jogar essa porra, carceta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Joma, você não fez isso não Derrubei um do container Derrubei do container Derrubei do container E aí Pega esses caras não morto, tem mais aí Cuidado que a Gaia foi pra fora E aí E aí E aí E aí E aí A mensagem E aí Vamo, 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 vamo Vam Caralho Vem Todo mundo aqui Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Men Curva Levanta, 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 ele Esse aqui Eu mano, c انchudo Caralho velho, olha a hora que eu tô gritando aqui Tomar no cu Porra só Wander de strume Wander de strume me arrola, eu que te salvei velho, me respeita aí Ah, chupar uma rola Porra velho, tem cara Quem é medo tem aqui, CX Onde você tá indo, Anderson? Ué, passei esse cara aí Ah, mas espera a gente, CX Eu tô aqui esperando aqui Mesma parte da outra, mesma coisa É o gás, já tá lá, fica com medo Aí já tá lá na frente Mesma coisa na outra parte, já tá lá na frente Ai, ai, ai Tem um smoke pra tu correr nela ali, ó Precisa correr no aberto não, animal Caralho, deixa o pau do rei já 150, é esse Tomou um no capa Nossa, eu vou morrer Todo mundo vai morrer Caralho, como é que esse cara não morreu, velho? 4 tiros de mini 14 Vai tomar no cu Caixa muito forte AW, velho Tomou outra no capa E aí, velho Correndo, o cara matou de AW E aí, velho Brincadeira, né, velho Ai, velho Que lixo de jogo É, brincadeira, né, velho Esse jogo é uma perda de tempo sem tamanho, velho É, esquerda, né, esquerda, né, esquerda Sim, sim Foi esse maldito que me matou de AW Chegou, né, não Caralho Peguei de um Oh, que é isso? Que é isso, velho Matei um Que foi isso? Como assim? O cara tava atrás da paçoca e matou Ué, não entendi não, velho Oh, joguei direitinho ali, direitinho, velho Não entendi isso na época que eu tomei do cara não, velho Eu vou ter que ver o replay dessa partida Oh, ninguém entendeu, velho Ué, o cara não tava na esquerda, na paçoca? O cara tá sem capa, eu tirei o capa dele Que isso, velho Levei os dois Olha a galera esperando ele lá Que isso, que sniper é essa desse cara? Já era, jogador Já era Alô Os caras tudo esperando o cara Caralho Que sniper daquela que eu tomei ali, velho Esse cara foi o cara que me matou também, velho Nossa, eu rasguei os dois da PT dele, já casinha Eu tava correndo, o cara me matou Não, mas eu Velho Como assim? O cara tava na minha frente ali Como é que Tem que ver esse replay, velho Sai dele pra nós dormir Bora Agora que esse cara que matou foi estranho mesmo Porque ele não Não, eu joguei Pô, eu joguei pra caralho ali, velho Pô, os caras correndo na caseira ali, velho Mas o cara não te viu, pô Ele tava atrás da parede e matou Ah, velho Eu não entendi essa morte não Eu ia levar os três ali A bala atravessou o... Eu ia levar os três ali, isso Ele ia morrer de AK pra mim ali, velho É, sempre isso aí A gente tava... Amoladinha Eu denunciei esse cara aí, velho Esse mitoso Ele me matou também Denunciei ele Que bala... Que bala, velho Tem umas balas que você toma nesse jogo assim Assustador Eu nem vi, velho O cara tirando Que isso Não é, Dilma Tu deu no cara Ele foi pra trás da paçoca E quando eu vi Tu não tava morto Do nada Foi como se tivesse um cara Na minha direita Me dando uma snipada Eu vou ver a direita Marca aí, pô Bota pra trancar Trancar o quê? A partida Tem um botão lá Trancar seu... Ah, não Eu sei Eu gravo Eu sei Dá pra jogar Call of Duty Call of Duty É, mas já acabou Vai só até hoje De graça Não Bora, você Bora, deixa Com a bala Não, RedFox Porra, cara Eu fui o primeiro a dar play Você fica mudando Essa merda Tomar no seu cu Quando você estava Quando você estava jogando Eu já tinha saído Já tinha dado play Você vem e muda Quer que eu faça o quê? Não mudei não, filho É, e olha aí Você só pode ir no banheiro Depois que começou a gosta Você pode ir no banheiro É, eu dei muita bala No cara de mini 14 Dei uns 5 tiros no cara O cara não morreu, velho O cara estava full triste Não, ali e lá E você jogar de AK Você viu o dano que AK dá Você para de jogar com essas porgarias Não, o cara estava longe, velho O cara estava de 8x Eu vi o cara correndo ali O cara não vai ganhar na trocação minha não, filho Não ganha não A AK o dano é muito alto, velho Você está doido Você mata o cara rapidinho Se eu tiver de up ali Eu tinha morrido A AK agachou ali Esse cara foi correndo Igual maratonista Correu pro inferno O coleguinho dele parou no meio Ele falou Vou serrar esse cara Não vai não Tomou também Aí veio aqui filho da puta Com aquela snipe mágica lá É, os amigos dele morreram os dois Tipo, o gajo É, mas ia morrer todo mundo ali Já estava esperando a safe Botou no cu no final Como sempre, né? Cara, pega uma... Véi, esses caras fazem umas coisas Estranhas com essas snipes, velho Dá tiro no cara correndo Na cabeça Ó, eu vou te falar uma coisa Amolta aí Tu vai ver o replay Vai me confirmar depois Esse cara te matou no scope Nossa senhora Você está doido Deve ser mesmo Pode amolta aí Não, aí Eu arregacei ele Ficou atrás dele Cara, pode ser até no gatilho Não tem como, velho Ele estava atrás da paçoca Sim, isso eu sei É que eu estou tentando entender Eu também Caralho, velho É a bala que faz curva, né? Igual a do filme, né? É, o procurado Ah, o Roberto Carlos O procurado É, o procurado É, o procurado É, o procurado Vai, gente Dá call aí no Primoche Poliana É, vamos jogar, porra Agora Porra, eu estava direitinho na partida Ele foda com os caras Me mataram lá na frente Não ia ter jeito Porra Eu não tinha visto que esse cara não, velho Eu vi, virei E tinha outro na esquerda É, essas horas tem que ter o golpe de vista rápido, velho O cara está ali Você já está num e guarda para o outro Ele vai nem dormir hoje Ah, ele vai já Ele vai ficar remoendo negócio duas horas O Thiago, no mesmo lugar Ali é o mesmo lugar Eu, eu, Anderson, Redbox Redbox, os olhos foram lambidos Dream Team Aí ficou Ficou só eu Aí Trocai com quatro Eu derrubei dois Duas vezes As duas, duas vezes eu derrubei E fiz isso e fiz aqui Troquei, regacei e tal No fim, acabei morrendo, né Era no final da partida Bem, antes Joguei Ah, você não jogou mal não Mas, sabe Você não admite nem fudendo, né Você não fez merda não Mas também você não fez certo também não Oh, velho Pelo amor de Deus Estava vindo aqui no container Os caras caindo na rocha, velho No morro aqui, velho É Tem dois em cima aqui Esticando o container E tem um que caiu Nesses casos aqui embaixo Caiu nesse hospital aí, né Tem um cara que eu acho Que ele vai naqueles três galpões ali, Red É Em cima do morro agora Passou o morro Sim Ele vai querer ir nos três galpões E eu tô tomei no cu aqui atrás Pega um carro aí, cuzão Eu quero ainda deixar esse cara pegar nada no galpão não, velho Eu acho que ele vai chegar lá primeiro que tu Vai não, a gente vai Ah não, tá Com os dois Vai É, ali Agora é a loteria da caixa Vale Você acha que vai dar pra quem? Nunca pra mim Agora é a caixa que eu nunca Eu peguei uma pistola aqui Eu peguei uma pistola aqui Seu de silêncio Não achei que choveu é É cara no outro galpão Ele tá no outro galpão, já passou pro outro galpão Seu de silêncio 75 aí Ele vai sair, ele vai sair aí Ele vai sair aí Espera aí Espera aí Espera lá Não dá Não dá, velho Não dá, não dá Chega desse jogo hoje, velho Na moral Na moral Chega desse jogo hoje Chega, 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 chega Tava com qual arma ali? Chega véi Tomar no meio do cu Tomar no meio do cu Eu não tenho arma não Caralho, o cara levou Nossa, eu to sem arma aqui Tô sem arma também até agora Ah véi, ele é foda Tiago também cai também Caçando, toma no cu também Posso fazer o que cara? Não, o Tiago já cai querendo Querendo brigar Loteria da caixa né fi Loteria Não da pro cara não, sempre vai dar pro coleguinho E outra coisa, o dado é viciado, só da pros outros Só da pros outros Sabando que ganha Sabando O cara já sumiu véi Ah, chega aí, vou fazer umas compras aqui, não vou rodar nele Já vi, já vi Ué, eu tenho arma não Pensei que não ia morrer véi Pô Essa arma aqui não mata ninguém não véi Essa arma aqui é uma dor no cu véi Toma fi da puta Respeita as cara Os cara, o rei coitado, o rei da zarar demais Vai não, o loteria não vai dar pra ser não Não adianta falar né Hum Não adianta falar Deixa essa geminada aí Vai Vai Lá cabudinho notice погuando a rua véi Pensando que vai passar Aí não, a gente ta zoando a cara né Eu sou o travesti, ui Achando que eu to na rapper É, é, é bagunça Cara, eu tô de duas, velho. Pô, o jogo se estressou nesse jogo. O que foi que ele fez dessa vez? Não, os caras se errando ele. Ah, vou lavar minha cara aqui, tá doido? Pior que eu não gravei, não tava nessa hora, velho. Queria ver. É bom quando fica gravado. Tem cara dentro. Bicho, tem aqueles caras da montanha lá, velho. Tem, 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 tem. Onde? Tem um 115 aí. Na rua? Não. 115 tem, no muro. Tá. Si. Ya vi. Tomou, hein, fi? Tomou. De onde? Deu ser Entra aí, entra pra dentro da casa Entra, entra, entra Tô louco Para, para Filho da puta, velho Tem que ir x? Tenho, tenho, relaxa aí Tá vindo Terminou Vou morrer, velho Vem, 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 corre, corre, corre O cara tá achando que é o que, velho Como assim? Que porra é essa? Vai tomar no cu dele, rapaz Caiu dura, não? Não Vai tomar no cu dele, rapaz Finaliza aí, esse vagabundo Porra Entra, entra, entra Vai tomar no cu dele, rapaz Não sei o que tem Thiago aqui Vou botar lá no muro, lá Tomar no seu cu, rapaz Peguei arma aqui, o jogo muda, fi Não é assim, não Essa putaria, não Só o tiro de Minerva, fi Cadê o outro, safadinho? Caiu direto Não, mas se é esse cara que tu derrubou aí Tem algum parceiro dele pra gente cobrar, né? Ah, deve ter quitado, às vezes, não Tô esperando vir, velho Ué, eu tenho dinheiro pra pagar, fi Oh, velho Tem 5, 5,6, balavê? Tenho nada, velho Tô com 38 Peguei uma AR, o jogo muda, meu amigo Eu vou se pegar na mesma mira Vamos pegar aquelas casais de trás, vamos, vamos, vamos Lá tem loot bomba Peguei essa outra Uma ruxa não que você vai... Amar no cu Preciso de munição, velho O cara foi puxar o pilo pra jogar uma granada, pe Jogou banho, ruxou igual um retardado Pagunça não, nego Pra vestir, não Caralho, velho Pariu, hein Joguei uma AK fora aqui, hein Quer munição? Não, quero 5,5,6 Eu também É o coleguinha Não sei se esse blackout é bom Que porcaria isso, cê é uma bosta Você nunca jogou, velho Calça ao bruxo Que nunca jogou? Oh, fi, ai, Ant, sai Oh, fi, tem agora nem que te lançar Já tinha jogado essa porra, já Vai sentar no parquinho lá Brincar de polio, polio, vai Jogou Ai, Ant Ai, ai, cara Eu joguei no beta Caralho Taca a 47 Ah não, tá a casa ali, porra Na casa do lado, a primeira casa do canto ali Tá achando que é bagunça, nunca jogou Eu joguei no demo e achei muito acelerado Que jogo parece que ta com um... Vou ouvir de cassete no negócio lá Peguei uma casinha agora aqui Eu tenho municione aqui, 35 Tem uma mini-14 que eu vou pegar Pra que que eu já tenho Dropei o Scarelli, você quer? Já tenho M4 full aqui Coitado, o Reis tem que serra ele Tem que vira com eles de piranha Aqui tem uma tocadisca que ele ia gostar Roberto Carlos que ta aqui A arma de AC não faço o que eu fiz ali agora não Fala pra você O que eu fiz com o Scarelli ali Eu nunca faço com uma arma dessa Ta numa porgaria Rapai, pra achar Bala Verda aqui ta dificil Você acha ouro, mas não acha essa porra Por isso que eu aprendi a jogar de AK Ai 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 É O pau tora Tem uma mira laser pra ti Porra, eu tinha, vai que não fala Colete 2 aqui Na casa do lado tem mira laser O cara vai rushando assim Quer colete 2? Já tem, eu marquei um aqui O cara vai rushando assim Achei que ta na casa dele Cara, tem uma mira maior Foda Tem uma compensadora de arrept Meteu o pé Tem uma mira Ta longe Vamos deixar esse prédio aqui ainda Ta longe não ta perto Bala verde aqui ta dificil Porra Quer kit vei Tô com 4 aqui Quero Tapa doido aqui vei Ai vei Ai vei Ai vei Tapa doido Tapa doido Tapa doido Tapa doido Tapa doido Eu vou pensar Tapa doido Tapa doido Tapa doido Tapa doido Tapa doido Tapa doido O RedFox sumiu, velho. Ficou com raiva, né? É isso. Disse que nunca mais jogar com a gente. É mesmo? Sim. Mas o que eu tenho a ver com isso? Velho. É o seguinte. Você estava jogando aí. Ninguém me chamou. Eu entrei. Ele quer que as galera entrem no Discord e chame ele pra jogar. Só que ninguém chama ninguém pra jogar aqui não, velho. E outra coisa. O Rage não quer jogar com ele. Tem isso também, né? Ah, o Thiago é muito chato. Ele é... Só deixar ele brincar aí, pronto. Encontra com ele mesmo, pô. Pega pra capar o cara. O cara cai. Bora aí, Dilma. Vamos, vamos, vamos. O cara é chato pra caralho. Doido. Eu matei o cara na rua e ele jogou os negócios no chão. Safadinho aqui, ó. Pra não pegar. Tem merinho, puti? Olha o luxo do cara aqui, velho. A diferença é uma milha faz uma hora, tu não pegou. Ah, foda-me não, velho. Peguei a milha aqui, peguei o barrigador aqui. Deixa eu ver se o cara tem. Eu não vi nem o luxo. Não tem carro não, velho. Não vi nem o luxo do cara. Dá pra não ir correndo. Olha a milha 6x aqui, rapaz. Olha o caixão do Rage, caixão do Rage aqui, ó. O cara com milha aqui, tudo, velho. Quer 556? Quero, traz aí. Isso é raro o Rage. Ele virou ração de frango. Ele fica bravo demais. Eu e ele, o Gustavo jogando a partida. Lá em Miramar. Ele morreu pro cara, velho. Velho, ele deu um berro. Sim, eu tava, porra. Que ele ficou falando. Como é que esse cara entrou aqui e ninguém viu, não sei o que. Ô, velho. Eu falei, velho. Eu não entendo, senão. Na hora que você tá jogando, você pede o cara pra fazer silêncio. Todo mundo faz. Aí você pega e morre de um berro desse na orelha da gente. Eu falei, velho. Pera aí, né? Levei geral lá. Levei o cara da casa. Levei o cara que matou o Gustavo. Levei geral. Não, mas você dá um grito desse igual você deu aqui. Falei, não. Cala, porra. Cala a boca, velho. Ué. Mas você atrapalha quem tá jogando, hein, não? Olha, quando a gente morre, a gente... O cara deu um grito, velho. Falei, velho. Morreu, acabou. Ah, esse o Gustavo. O Gustavo chupou bala lá. Não viu o cara lá? O cara se errou, ele. Igual aquela hora que você sentar no esquipinho lá. Você viu o grito que deu? Não. Que jeito ali. Eu entrei com ele, velho. Salvei ele. Deixa o cara lá. Deixa o cara lá. Mas que isso, velho. Ele tá ali, é doido. Bora, bora, bora. Muita aí. Não, filho, não. Larga, filho. Não tá aí, porra. Ah, deixa na safe aí. Deixa na safe aí. Pode ir, pode. Deixa na safe aí. O que é isso? Deu um berro no ouvido, velho. Não, velho. Não, isso. Regaça, não é, velho. Caralho. Eu entrei com ele e matei o cara. Não, antes, eu já falei com você. Eu já falei com você. Eu não vou falar mais. Ele morrer. Morrer, morreu. Ele caça a morte, tem hora. Já te fala aí. Fica com essas bobeiras de ficar... Ah, eu morrer, eu vou atrás. Ele caça caixão. Eu peguei muita 556 já aqui. Eu não vou ficar rushando igual um doido, não. Vai querer o stand-in-ro de aero, não? Não. Vou atrás aí. Não vou ficar rushando igual um doido, não, velho. Tá no chão aí, ó. Tem compensador não, tem, não, velho. Ah, é 556. Eu já peguei um monte, velho. Tô com 208 aqui. Tá roubando. O cara morre, ele tem que morrer junto. Vamos de carro, pô. Tá muito longe. Pelo menos metade do caminho aí. Deu carro. Tá aí. Tem um muro aí. O cara morreu ali, ele morreu, acabou. Eu achei um compensador de aero aqui. Ele, velho, ele conta muito. Aqui, tu vai pegar o cara, vai matar o cara. Aqui, o carro, bora. Fica aí que eu pego. Você toca aí, me corre. Tem compensador pra jogar aqui, me corre, tá bom? Ah, não, eu não faço isso doido ainda mais, não, velho. Ué, que isso? O carro bateu em que, velho? Nossa senhora. Não é que eu morro desse jeito? Ah, em cima aí, eu vou marcar em cima aí. Eu como você. O carro. O carro. Você wrong me gospel, velho? Não pode, não pode usar o carro. O carro. O carro. Tá aberto, hein? Fica a veraca aí. O cara se errou ele no tiro ali, e acha ruim indo com a gente, cara. Sai dentro, sai dentro, sai dentro. Tô olhando as costas aqui do gás, velho. Como é que isso vai frio? É de Fox, então não joga mais com a gente, que é isso. Eu acho que ele não vai nem falar comigo mais também. Tá aberto. Liberada. Tá aberto. Já vi, já vi, já vi, já vi esse. Aperta a casa? É 125, 125. Vamos dar um team shot nele? 3, 2, 1, vai. Caiu duro. Caiu duro? Caiu. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo, vamo, vamo mais aqui assim, ó. Dá uma olhadinha que pode ter. Sem vergonha, rapaz. Ele tá barrilando, tá ligado, né? Eu não quero nada não, velho. Eu também não. Tô com 5 kit aqui, velho. Só achar uma mira lá, que eu tô com a 2x aqui na Mini 14. Mano, mirei até aí. Vamo lá. Vamo lá. Cadê o caixão? Vê se for da puta. Mas ele tá aqui, senhor. Cadê? Ah, achei, 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 achei. Ó, tem uma 8x aqui, ó, porra. Tem uma 4. Quer pegar a 4? Não. Smocou lá, ó. Na direita. Opa. Pode vir cara. K3. Sim, ó. Vou pegar aqui. Filho da puta, pegou o drop. A W é aquele. A W é W. Vem, vem, vem. Oito e cinco. Oito e cinco. Um, oito e cinco. Pega a W aí. Quantas balas tem? Pegou o drop sem vergonha. É ali, ó. Um, oito e cinco. Tô vendo. O smoke lá, ó. Tem mira aí? É. Tem qual? Se é ix, tá de boa. Não dá. Toma oito. Tá aqui na árvore. Não, eu quero a seis. A seis é melhor. Eu também prefiro. A oito é muito ruim, velho. Ó o play lá, Diomar. Um, sete e cinco. Dançando na smoke ali, ó. Ué, tá achando que esse jogo... Tá achando que esse jogo... Como é que? Pra dançar? Ficando esse cara dando tiro antes. É ali, ó. 200. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, sai ali. Ficando esse cara. Vai chegar o cara que mata a nós, ó. Eu morri muito aqui já. Aqui tá safe já. Sim, mas aqui vai uns... Esse cara tá de boa. Esse cara tá lá dentro do morro, ó. Não vi ainda esses caras, velho. Tá lá em cima. Nossa, é aqui. Que aqui é trocação ali de perto, velho. Ai! Trocação aqui é de 10 metros. E aí? Ali na frente é de boa pra nós. Fica full pinga aí, velho. Tô cheio de pinga. Faz uma adrenalina aqui. Decidi o granada aí? Não. Opa, com medo das costas, 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 costas! Falei com você? Que que eu falei? Fio da puta mesmo. Ah, e a experiência do jogo? Tem colete aí? Ah, tem um monte de coisa aqui, velho. Meu colete foi com saco. Colete? Tem um colete de dois mais ou menos aqui. É a experiência do jogo, velho. Carro, 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 carro. Sim, sim. Tá andando. Aí, ó. Já vi, ó. Já vi. Derrubei. Tem outro aí no carro? Caralho. Caralho, tomei ele aqui, velho. Tem um cara que deu nele, velho. Nossa, vou morrer. Porra, tomei. Tomei muito. Nossa, que isso, velho. Ah, to tomando dois lados aqui, velho. Que isso, não que esse cara... Véi. A gente ficou no meio de dois PT, velho. Véi, tem uns cara, velho. Pelo amor de Deus. Não, tem uns cara que... A sniper na mão do cara é automática, velho. Ele dá uma sequência de tiro, que puta merda. Que isso, cara, velho. Jogo mais... velho. Nossa, cara. Tem um jogo que tem umas partidas aqui, pela mão de Deus. Eu vou ver se... Olha, que esse cara me deu um tiro aqui, cara. Aquela hora. Olha a partida. A partida tava boa pra caralho. Que isso. Tomei na etapa do cara ali. O que eu fico de cara é como essa mini 14 desse cara mata rápido, velho. A minha não mata não, mas a do cara funciona, velho. Ah, esse jogo é cheio de... cheio de nego... noiado. A minha mini 14 não funciona não, mas a do cara... Deixa eu ver o replay dessa partida que eu tomei essa snipada lá do... Vou ver também aqui. Que que esse cara arrumou com essa snipe, velho?